Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos soladores aqui, quem fala é o Luiz E hoje estou aqui com um vídeo muito legal Jogando Sobrevivente Que seria uma expansão do Pocket Horror, lá do Erivaldo E ele me mandou essa aqui, a fase demo Pra eu jogar, pra gente ver como é que é Então, é um mapa E temos um objetivo Vamos estar jogando Vamos estar jogando, vamos jogar com o Agente Hank Está aqui a ficha dele Já veio tudo no pacote, eu acho muito legal que o Erivaldo sempre manda uma fichinha pronta já Então o Agente Hank, ele é um militar de nível 1 Essas regras de criação são muito parecidas com as regras do Pocket Horror Que a gente jogou o nevoeiro aqui Só que ela tem uma pegada de exploração, de zumbi, meio Resident Evil E eu achei muito legal E a gente vai jogar Bom, pra começar, bem fácil A gente tem 3 mapas, 3 sessões aqui E pra cada sessão a gente rola numa tabela de zumbis Como é o desafio 0, a gente tá rolando na tabela de dificuldade iniciante E depois a gente tem uma tabelinha pra posicionar os zumbis Eu achei legal que lembra bastante Zombicide, pra quem conhece Vamos lá, pra primeira sessão Vamos lá, pra primeira sessão Vou colocar um aqui E vou rolar de novo Vou rolar de novo Vou rolar de novo Então um do lado do outro aqui São dois zumbis imprestáveis Então posicionando ali os zumbis que não ajudam a mãe Vamos pra segunda sessão Vamos rolar o D6 Quatro 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 são mais 3 zumbis imprestáveis Senhor Jesus Não, é Então vamos ver Um É aqui Três É aqui E Seis É aqui E Mais um Cinco Dois zumbis Comuns Então os últimos zumbis são comuns Vamos lá Três Aqui na ponta Ixi Ele mandou seis zumbis No pacote Na minha primeira rolagem Já deu Sete zumbis Senhor Será que isso aqui tá certo mesmo Ou eu tô Lendo alguma besteira Não Tá certo mesmo Então vamos pegar mais alguma coisa aqui Parece ser um zumbi Um zumbi Um zumbi mais antigo esse Quatro Quatro É aqui na ponta Bom É isso Está montado o cenário E nós começamos Aqui E a gente precisa chegar Aqui E a gente vai passar Por esses zumbis E o esqueleto Bom Então a cena começa assim Seu rodo foi cortado Seu rodo foi cortado Alguma coisa está errada Não é possível acessar pela porta da instalação O único modo é ir pelo esgoto Tem uma escada Tem uma escada que leva a uma entrada dentro do prédio Correndo até o bueiro Você acessa uma escada Esperando na escuridão Você ainda sussurra Espero que nenhuma dessas coisas esteja na passagem da entrada A gente rank Bom Ou a gente rank desce A escada Ele vê essa quantidade abismal de zumbis A regra do sobrevivente Ela é bem legal Na questão de movimentação Quando você está a 5 quadrados de distância De um zumbi Ele começa a te enxergar E você rola a iniciativa Para ver quem age primeiro E ele é legal Numa outra questão da regra Que você tem A questão dos ataques Então você Faz um ataque Com zumbi adjacente Tipo bônus Uma facada Sem gastar a sua ação mesmo Então você pode dar um tiro num zumbi E se tiver outro perto Você ainda pode Dar um ataque corpo a corpo E a gente vai precisar bastante disso Porque Os zumbis Imprestáveis Que são esses 5 aqui Eles tem 6 pontos de vida E esses aqui Que são os zumbis normais Tem 9 O meu objetivo é chegar aqui Eu não vou sair por aí Resident Evil Fuzilando o zumbi A torta direito Mas eu preciso Passar Então para começar Eu vou rolar A iniciativa Desses dois zumbis Que eles estão me enxergando Que é Mais um E vou rolar A minha iniciativa Que também é mais um É um dado Mais um Então o meu dado É o maiorzinho Dos zumbis É o menor Eu consegui Eu vou agir primeiro Bom A gente rank Vai descer Ele tem 9 pontos de deslocamento O que significa aqui Que ele Pode andar Cada quadrado Conta um ponto Mas se ele andar na água Nesse load Conta dois Só uma regra Eu achei bem legal Mudar Metros por pontos Então vamos lá Ele desce a escada Se ele atirar Aí todos os zumbis Vão vir para cima dele Mas ele também Não está enxergando Todos os zumbis Então eu acho que ele Atiraria Então ele vê Esses dois zumbis aqui Bom Ele vem Eita Vamos atirar no zumbi Primeiro Vamos atirar no Cara de amarelo A classe de armadura Dele é 6 Então rola dois dados Somo o meu ataque Que é 2 Eu tenho que superar 6 Aí eu dou um tiro nele Só que eu só tenho 6 munições Então no dado 6 Eu tiro uma munição Aqui do meu dado Acertei Quanto eu vou causar de dano 1 d6 mais 1 Seria legal já matar Eu mudo uma vez 4 mais 1 6 Então ele tomou dano Ele tomou 5 de dano Está de pé Então Então a gente rank Maldito Então ele vem 1 2 3 Facada Facada 4 mais 2 6 Então é Acerta né A regra aqui Acerta Vamos acertar 6 acerta Tira 3 pontos de vida O zumbi Morreu Ele na verdade Substitui esse esqueleto aqui Que também fez Esse esqueleto aqui Beleza Aí É a vez Desse zumbi aqui Ele anda O deslocamento dele É 6 né Então ele consegue Chegar até aqui E vai me atacar Aí o ataque do zumbi É aqui Contra meu dado Mais a minha armadura Minha classe de armadura é 5 O ataque do zumbi É 2 Então 6 com 2 8 Aqui eu consigo 13 Então ele Morde meu Meu colete Minha armadura Tática É Eu tô aqui com um zumbi Eu acredito que eu não consiga É Sair daqui Sem ele me morder Então vamos lá Eu vou dar uma Começar o turno Dando uma facadinha nele ali Pra Pra ver Antes eu tenho que verificar Se tem algum outro zumbi A 5 A 5 metros de mim 1 1 Essa aqui já consegue me ver 1 1 2 3 Consegue Esse não Então se as duas conseguem Precisa rolar a iniciativa Cara é tenso Você vai Abrindo O O Zumbis Eu ajo primeiro Então Eu vou dar um tiro a queimar roupa Nele mesmo Vamos lá 6 6 mais 2 Pega Acerto Podia matar o tiro a queimar roupa Logo de uma vez 5 mais 1 6 Então esse zumbi morre Agora eu posso me mover 9 1 2 3 4 5 Facadinha Nesse outro zumbi aqui E Eu erro a facada Droga Bom Essas duas Andam Então Esse aqui tendo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Então são 2 zumbis Impestáveis Que vão Me atacar Que bom A rosa ali Primeiro Ela tirou 9 No total Eu tiro 4 9 Então Ela me acerta A mordida 3 pontos de dano Eu caio aqui Para 7 E o zumbi Imprestável Está muito podre Acertando a mordida O personagem tem que fazer Um teste de personagem Falhando Tomou 1 d6 De dano Por infecção Teste de personagem É 2 d6 Mais valor Do teste de personagem Que é 2 Eu tenho que Considerar o número 10 Vamos lá Isso aí Isso aí a gente Nunca duvidei Então ele segura A infecção Não toma o dano Da infecção Mas o problema É que tem outro zumbi Imprestável Que vai me atacar 5 7 4 5 9 Passou Esse zumbi Que está na minha frente Eu acho que ele vai atacar Também né Apesar de não estar na iniciativa Eu cheguei na cara dele Quem vai me atacar Eu passei Não me acertou E aí Rola a Iniciativa Aqui Vai me ver 1 2 MV também Então é isso Todos os zumbis Vão ativar Vão ver quem que vai ativar primeiro Eu ou eles Eu vou ter que rolar Outro dado aqui Porque os zumbis normais Tem iniciativa Mais alta Então um dado menor Para os zumbis normais 6 5 3 Então zumbis podres Esses 3 aqui Vão se ativar por último Eu tenho um D6 Mais um 7 Eles aqui tem Um D6 Mais 2 7 também Então desempate Quem tirar o número Mais alto Com o meu dado Age primeiro Quem tirar o número Mais alto no dado Age primeiro Os zumbis comuns Vão agir Primeiro Então Zumbi comum Também deslocamento 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bom Esse zumbi vai tentar Me morder Não gosto disso O que tem que me morder E atacar e fugir E atacar e fugir Então vamos lá Vamos atirar nele Nesse zumbi emprestável 6 mais 2 Passei 1 D6 de dano 1 D6 alto 5 6 Certo Zumbi Zumbi história Não tem mais nenhum zumbi Com dano Facadinha Nessa aqui Que tá por trás Vamos lá Facadinha 3 pontos de dano Aqui Bonito Bom É Ideia É fugir Pra cá Se eu ficar parado Ali Provavelmente Eu vou começar A ser mastigado Sem 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 dó Aí a gente Tem a regra Aqui É Caso o jogador Né Entre eu saio De uma área De ameaça De um oponente Ele pode realizar Um ataque de oportunidade Além de causar dano Ele cancela A ação de movimento Então é o seguinte Eu não tenho mais ação Mas eu também tenho que fugir Então Eu tenho 3 zumbis Que vão me atacar Com ataque de oportunidade Caso eu me mova Aí Entra na Na questão Vale a pena arriscar Ou não Vale a pena Porque 1 2 3 4 5 Eu chego na escada É meu objetivo Então 3 ataques de oportunidade Se os 3 pegarem Eu morro Se É isso Então vamos lá Vou deslocar pra cá Então 3 ataques de oportunidade 2 mais 2 E 1 mais 3 Então vamos lá 2 mais 2 agora Tranquilo Passei bonito Vou dar Um gol de blusa verde Também consegui E do zumbi De amarelo Que é mais 3 Então Ele aqui É 10 Eu aqui 11 Tranquilo Passei Aí mais um Deslocamento Tô saindo da área Dessa aqui E Desse aqui Então Mais 2 ataques De oportunidade Mais 2 Aqui Aqui vai a 12 Aqui com mais 5 Vai a 13 Não me pegou A gente rank É liso pra caramba Esse outro zumbi Aqui Me pegou Filha da mãe É um zumbi normal Não vou ter Teste De Ter que fazer teste Mas o meu movimento Cancela Aqui Rapaz do céu Tomou 3 pontos Caio pra 4 pontos De vida E agora vem Aquele momento legal Onde os zumbis Vem pra cima De mim Na ordem de De iniciativa Os zumbis normais Vem Esse zumbi aqui Não vai Não vai se mexer Porque ele já tá Perto de mim Esse aqui vem 1, 2, 3, 4 Então são 2 ataques De zumbi Mais 3 E Depois vão ser Essas duas aqui Vamos lá Zumbi de amarelo Aqui 6 com 5 11 Aqui 5, 6, 3 Mesma coisa Empate Me pega 1 de vida A gente rank 1 de vida A gente rank E a vez É a vez do outro zumbi Isso aí A gente rank Segura Aí os zumbis Vão se locomover Eu acho que Essa aqui Tá moldando Vai mover depois Então vem só Essa aqui Pra frente E essa aqui Chega aqui depois Mas não vai poder Me atacar Então Zumbizinho ali Rapaz Do céu Essa é mais 2 Tá tranquilo Isso aí a gente rank Nunca duvidei Nunca duvidei Segurou os 3 3 porrada Então Eu acho que a melhor chance Dele é Mata Essa zumbi E ele foge Desses dois Porque matar Esses dois aqui É mais difícil Porque eles tem mais vida Então vamos pegar A zumbi podre aqui Vamos dar os tiros nela Poxa Eu esqueci de contabilizar As minhas munições Hein gente É Ele deu ali Pra matar o primeiro Depois deu o outro 4 Aí Ele acertou mais um Eu acredito que ele matou 3 zumbis É isso mesmo? É isso mesmo Então Deu 3 tiros Então tem 3 munições ainda Então Vamos atirar ali Tem que subir Superar 6 Vamos lá A gente rank Não faz isso Não consegue acertar Não Pera aí É mais 2 6 Certinho Acerta Mas não O suficiente Causa 3 pontos de dano nela Mais a facada A facada Pega com maestria E zumbi Morre Então A gente rank 2 tiros Sobrando no revólver 1 ponto de vida E ele vem pra cá Ok Ele sai Desses dois Então ele vai precisar Sobreviver a dois ataques De oportunidade Desses zumbis Se ele sobreviver Se ele passar A gente consegue passar Pra próxima fase Ganha o jogo Tranquilo Bonito Se a gente morrer Lascou Os dois Os dois zumbis ali Vão nos devorar Vamos lá Vamos lá então Zumbis Mais 3 A gente rank Que tem um 16 Maravilhoso Escapa Bonito Bonito Do primeiro zumbi Agora é outra Vamos lá A gente rank Conseguiu Graças a essa Classe de armadura Com colete A prova de bala Colete tático O zumbi Morde A gente rank E ele Run for it Desce a escada E Vamos ver o desfecho Mesmo com aquelas coisas No caminho Consegui chegar na passagem Espero que não seja Tarde demais E esse é o fim Da missão zero Esse foi A missão zero Do sobrevivente Pacote de expansão Do pocket horror Na pegada zumbi Muito legal Gostei pra caramba Aqui ó Aqui os recursos Um de vida Dois de munição Zumbi pra caramba Legal Legal Ele Como funciona bastante No grid Tem que levar em conta O Tático O movimento tático Dos quadrados Então ataque de oportunidade Adjacente Deslocamento Mas Muito legal Lembrou bastante Zombicide Pelas fotos Que o Erivaldo posta Ele Ele tá fazendo Com níveis de dificuldade Tem cenários muito maiores Dentro de esgoto Esse aqui é só o demo Vai sair O A versão final E Bom Divertido pra caramba Pra caramba E Assim que sair Eu vou trazer mais Porque eu gostei pra caramba Vamos ver se a gente Rank Consegue Sobreviver Ao apocalipse Zumbi No sobrevivente Obrigado Divertido por mandar A magazine A magazine lá A revista Do conclável Da aventura Que tem sempre Monstro extra Masmorra extra Reportagens Matérias muito legais Uns textos bem legais E Eu vou trazer Num próximo vídeo A surpresa também Do Erivaldo Pra edição Pra pocket dragon Segunda edição Que é a adaptação De um jogo Muito legal Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês no próximo Valeu Tchau